Olá, estudantes! É o professor Fabio falando. Como vocês estão fazendo hoje? Hoje nós vamos aprender sobre partes da casa e elementos, coisas que nós temos em cada cômodo da casa. Então, nesse primeiro momento, o professor gostaria que vocês repetissem todas as palavras junto comigo. Convidado? Vamos lá, então! Vou deixar o professor sair aqui um pouquinho. Deu. Foi. Foi. Repetindo com o professor. Casa é... Aqui temos uma big house. Aqui essa casa, como é uma casa, ela tem esse telhado e tem isso que a gente fala. Roof. Repetam comigo. Roof. Achou o latindo, né? Roof. Janela. Window. Window. Pinto com o teacher. Window. Porta. Vamos apresentar a porta. Door. Door. Pinto com o teacher, por favor. Door. Agora vai apresentar o jardim para nós. O jardim em inglês é garden. Garden. Ok? Garage para garagem. Quase igual. Só tirou o M de português, né? Repitam comigo. Garage. Garage. Agora estamos na sala de estar. Sala de estar em inglês é living room. Living room. Repetindo. Living room. E nesse living room nós temos... Vamos ver o que vai ser apresentado. O carpê. Nesse living room ele tem um carpê. Carpê em inglês é carpet. Carpet. Repitam comigo, por favor. Carpet. Sofa. Para sofá. Sofa. A estante. Bookshelf. Book é livro. Shelf é prateleira. Bookshelf. Television. Or somente TV. Para televisão. Agora vamos para a cozinha. Cozinha em inglês é kitchen. Kitchen. Não é chicken. Chicken é frango. Kitchen. Kitchen. E nessa kitchen vai ser apresentado para vocês primeiro. Place. É. Vamos para fogão. Stove. Stove. Fogão. Stove. Está sendo feito um prato. Estão vendo ali um bife? Depois isso. Refriger. Refrigerator é geladeira. Um prato com alimento sobre ele. Se chamamos de dish. Dish. E para comermos esse dish nós temos. Spoon que é colher. Temos também fork. Que é fork. Knife. Knife. Ok, guys. Let's go. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Vamos ao banheiro. Bathroom. O TH é um somzinho assoprado. Tá, gente? Bathroom. Ok? Bathroom. E vamos ver o que vai ser apresentado no caso desse bathroom. Alguns elementos serão apresentados. O vaso sanitário. Toalette. 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 Ok? Toalette. Tub. Para banheira. Tub. Tub. Agora pia. Sink. Que é onde a gente wash their hands. Sink. Soap. Lavamos a mão com sabão. Soap. Então sink. Agora towel. Towel. Que é a toalha. Towel. Para enxugarmos nossas mãos. Vamos ao quarto. Em inglês é bedroom. Bedroom. Repitam comigo, por favor. Repeat with me, please, guys. Bedroom. Let's go, boys. Let's go, girls. Repeat with the teacher. Tem uma cama que é bed. Bed. E agora é inverno. Precisamos de um cobertor. Agora é blanket. Blanket. Pillow. Travesseiro. Pillow. E agora revisão. Atenção, vai rapidinho. House é casa. Roof. Telhado. Window. Janela. Door. Porta. Vamos entrar dentro da casa? Aí não. Garden. Jardim. Não podemos esquecer do jardim. Garage. Garage. Que é garagem. Estamos na sala de sá. Living room. Carpet. Sofa. Sofa. Bookshelf. Estante. Television. Ou somente TV. Para televisão. Kitchen. Na cozinha. Vamos fazer kitchen. Que é cozinha. Stove. Fogão. Refrigerator. Somente fridge. Que é a galera. Dush. Que é um prato. Der. Fork. Garfo. Knife. Faca. E ao no banheiro. Outra parte da casa. Bathroom. Banheiro. Toilete. Que é um vaso sanitário. Tub. Banheira. Porque nos Estados Unidos todos os banheiros tem banheira. Sink. Que é pia. Sink. Soap. Que é sabão. Sabonete. Towel. Toalha. Vamos ao quarto. Bedroom. No bedroom nós temos bed. Dentro da cama. Blanket. Cobertor. Travesseiro. Pillow. E é isso. Essas são as partes da casa. O que é que teacher gostaria que você fizesse? Você pode assistir mais de uma vez esse vídeo. Porque o vocabulário é bastante extenso. Para uma aula. Então. Eu gostaria que você assistisse. Praticasse sua pronúncia. Gravasse um áudio e mandasse para o prof. No privado ou no grupo. Apresentando a sua casa com as cores das paredes. Primeiro. Teacher. The bedroom is. E a cor do quarto. E assim por diante. Me diga também a cor da geladeira. A cor do sofá. A cor da sua cama. Ok, galera? A cor dos móveis da casa. Usando o vocabulário que você aprendeu. E ao final de você apresentar. Se você tiver um jardim. Você pode olhar e dizer que cores você tem. A nível de plantas. Está ok? A cor do carro. Na garagem. The car is. Ok? Ao final disso tudo. Fala para mim. Qual é a sua parte favorita da casa? Para falar a parte favorita. Repitam. Repitam comigo. O quarto ou a cozinha. Combinado, gente? O teacher fica aguardando a sua atividade. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.